Música Hoje, a partir das 7 horas da manhã, mais dois cruzamentos da região central de Bauru vão ser interditados para obras de recape. São eles a Avenida Duque de Caxias, com a Rua Azarias Leite, e também a Duque, com a Rua Monsenhor Claro. A Prefeitura tinha a previsão de terminar todo o serviço no sábado por conta do menor fluxo de veículos, mas não deu tempo e esses dois cruzamentos vão ser recapeados hoje. Por isso, os motoristas devem ficar atentos ao trânsito nesses dois pontos, que são repetindo a Avenida Duque de Caxias, com a Rua Azarias Leite, e a Duque, com a Rua Monsenhor Claro. As obras de recape na região central de Bauru começaram na semana passada e fazem parte do programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Nos primeiros dias de interdições, conforme noticiou o JC, houve muita confusão no trânsito e longas filas de congestionamento. Lilian Graziella para o Segunda Digital Day. Música Música